E quatro seleções disputam o Campeonato Internacional de Rugby em cadeira de rodas. A competição vai até domingo na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico da Barra, no Rio de Janeiro. As seleções do Brasil, Canadá, Grã-Bretanha e Austrália disputam o Campeonato Internacional de Rugby em cadeiras de rodas e já utilizam as instalações da Arena, que também será palco das competições de basquete em cadeira de rodas durante os jogos. Dos 12 atletas brasileiros que participam do evento teste, sete são patrocinados pelo governo federal por meio do programa Bolsa Atleta. O Parque Olímpico da Barra, no Rio de Janeiro, recebe investimentos do Ministério do Esporte de 900 milhões de reais.